Nós estamos com esse filme, Põe a Mãe no Fogo, que é pôr a mão no fogo realmente pela família. Nós estamos aí, nem dois meses que esse filme acabou de sair, é uma longa, e ele fala realmente da falta de diálogo das mães com seus filhos e o que isso acarreta na vida deles. E voltando para a saúde, eu acho que a gente como mulher, a gente tem todos esses cuidados, todo esse aconselhamento de se cuidar, todos somos pequenos. Só que as mães esquecem de aconselhar os seus filhos homens. Então, eu acho que parte do que nós estamos dando esse pontapé aqui hoje, é poder lembrar a responsabilidade que essas mães têm dentro das suas casas, dentro dos seus lares, de pôr a mão no fogo pela saúde dos seus filhos. Porque a gente, quando vê o filho pequeno, esquece que eles vão crescer, esquece que eles vão passar, talvez, por adversidades. Então, que a responsabilidade de todas as mães que façam de presente, não só hoje, mas diariamente no seu cotidiano, lembrando que os seus filhos também precisam ser lembrados de ir ao médico, de fazer essa vistoria, como eles fizeram assim, com a prevenção. Então, espero que vocês possam assistir o filme, porque a gente fala tanto hoje de saúde, de política, mas a primeira instituição do mundo foi a família. Então, é na família que a gente resgata os valores, tanto dentro como homens e mulheres na sociedade, principalmente em droga saída. Obrigada. 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 Obrigada.